E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo. Eu sou o Raí. E esse é o primeiro episódio do Falando Nerda. Falando Nerda. Nerda. Não, esse quadro que a gente tá aqui sossegado pra falar sobre coisas acerca do universo nerd, né? Coisas interessantes ou não, coisas relevantes ou não. E nesse primeiro episódio do Falando Nerda, Nerda, a gente vai discutir o que podemos esperar do universo cinematográfico da Marvel depois do lançamento de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores 4. Aí até agora a gente viu aí todo o universo com fases 1, 2 e 3, com diversos filmes batendo recorde de bilheteria atrás de recorde de bilheteria. E de repente Vingadores Guerra Infinita vem pra acabar com tudo isso, né, cara? O que vai ser do universo da Marvel depois? Vai acabar? É... eu acho difícil o hype se manter com as suposições, as supostas novas franquias que eles querem botar. Mulher-Aranha... Vespa. Vespa. É... novos Vingadores. É, aí vai ter, talvez, um filme solo da Viúva Negra, pode ter o desenvolvimento mais da franquia Guardiões da Galáxia, como Guardiões da Galáxia 3, mas aí, cara, eu acho que tu se engana, tá ligado? Eu acho que tu tá falando nerda. Tô falando nerda. É, porque o que... o que pode sustentar o hype do universo da Marvel nos cinemas é a presença do Homem-Aranha, porque ele vai ter o primeiro filme dele. Tá, né? Não, 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 agora tu me escuta. Porque ele vai ter o primeiro filme dele agora, junto com os Vingadores, e já participou também do... do Guerra Civil, só que ele ainda vai ter Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, a Marvel pode fazer 10 filmes do Homem-Aranha. Ah, não, o Homem-Aranha vai se seguir firme, mas tu acha que o Homem-Aranha vai fazer ponta nesses outros filmes? Ele pode fazer, ou os outros heróis, fazerem ponta nos filmes dele, sabe? Tipo o que a DC quer fazer com o Ciborgue. A DC tá pensando, ah, ninguém liga muito pro Ciborgue, o que a gente vai fazer pra dar credibilidade e relevância pra um filme solo do Ciborgue? Eles primeiro vão colocar o Ciborgue no filme da Liga da Justiça, depois vão botar o Ciborgue no filme solo do Flash, que é um herói que tem popularidade, aí depois, pô, aquele herói que a gente viu naqueles filmes, que todo mundo viu, e aí sim vai... ele vai ser um personagem consistente. Então, tá, ninguém liga hoje pra Vespa, mas ela apareceu no filme do Homem-Formiga. Ninguém liga hoje pra Mulher-Aranha. Mas e se ela participar de um filme do Homem-Aranha? Mas o filme solo consegue sustentar? Será um filme solo da Mulher-Aranha? Cara, eles sustentaram uma série inteira da Jessica Jones. É, mas série é diferente, né? Tipo, é uma dinâmica diferente. Cara, eu continuo achando que tu tá falando merda. Pode ser. Eu tô falando o que eu acho que pode acontecer, não o que eu queira que aconteça. Não. Não, não me engano. Não, mas sei lá, eu acho que é difícil, né? Até porque a galera já tá muito acostumada com o Homem de Ferro, o Capitão América, quebrar isso e botar uma galera nova que o único de força mesmo que tem fama, que tem presença é o Homem-Aranha, sabe? Não seria desgastar demais o Homem-Aranha, botar o Homem-Aranha, fazer ponta aqui e tal... Mas e se os outros fizessem ponta nos filmes do Homem-Aranha e não o contrário? Não, tudo bem, mas o fato de fazer uma ponta faria um sucesso, assim, tipo, ah, eu quero ver um filme solo desse, um filme, um Capitão, um Capitão Marvel 2, assim, eles querem fazer o primeiro, mas não fazer o segundo. Será que isso tem história pra isso? Tem que ter carisma pra isso? O personagem... Foi, eles escolheram uma atriz, uma atriz boa, tipo a Brian Larson. A personagem... Grie Larson. Grie Larson. Ela tem consistência nos quadrinhos. Falei merda. Nossa, é, falou merda. Ela tem consistência nos quadrinhos, só é um personagem que até agora não foi apresentada. E aí, cara, eu vou te dar um checkmate aqui, ó, vamos ver essa pecinha que tu vai... Mas isso não é uma briga, Marcelo. Então, pô, eu tô brigando... O Marcelo tá... Não, o Marcelo tá muito nervoso, ele acha que isso aqui é um debate pra prefeito, alguma coisinha, ele tá, né... Voltem em mim. É, voltem no Marcelo. Pô, mas a grande realidade, cara, é que quando a Viúva Negra apareceu pela primeira vez nos filmes do Homem de Ferro, do Capitão América, no Vingadores, cara, qual o interesse que tu tinha pela personagem e qual o interesse hoje? Hoje eu quero ver um filme solo da Viúva Negra, da Scarlett Johansson. Mas quem é a Viúva Negra? É a Scarlett Johansson. Ela já tem um peso por trás. Quem vai ser os atores? Quem vão ser os atores que vão fazer Mulher-Aranha e isso? Ué, eles podem escolher atores também que tenham uma credibilidade e um peso por trás. Quem? Não falta muito pra... 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 pra essa nova fase. Tá, aí eu... Eu não sou o executivo... Não, mas tu tem que ser o executivo que vai... Tá, então... então eu vou fazer um casting aqui pra Mulher-Aranha aqui, hein? Vamos lá. Tem tão... Eu não tenho um Fox aí, ó, que todo mundo ama a obra. É horrível, mas tu não é? Não, cara, não é o Fox, velho. Meu Deus do céu. Tá, me diz o nome de uma atriz aqui, que não tá? Então, justamente. Justamente. Não, tu... Só que a Jennifer Lawrence é a mística do X-Ban, cara. Cara, o Toshi Humana virou Capitão América no mesmo universo. Tá, 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 tá. E isso é o universo completamente... Pensazão, pensazão. Oh, dois mil... Tá, mas temos uma, e quem mais? Tá, a Vespa já é a... Evangeline Nili. Evangeline, ela. É muito difícil de falar o nome dela. Evangeline Nili. Ah, mas eu não sei se ela tem carisma pra um filme solo da Vespa. Ué, pô, tu não enxerga o carisma. Tu... Para, para. Tu tem miopia de carisma, cara. Se tu colocar um óculos de carisma... Tá bom, tá, tá. Não, não, acho que... Tá, e quem mais, então? Justamente eu que te pergunto. Tá, eu tô tentando... Só surgir, assim, alguém que estoure, que seja a Jennifer Lawrence é de cada Oscar. Cara, a Emma Watson. Qual é o nome da... É, é, é. Hermione, né? É, é, é. Pô, a baita atriz aí, a própria Emma Stone, que é a... É, mas aí... A Gwen Stacy. Pô, ela é uma baita de uma atriz, cara. Não, mas ela já tá beirando ali os 30, não sei se... Pô, mas ela tem cara de 15. É que nem o Tom Holland. Tem 20, faz um personagem de 16. Justamente, só que aí pra fazer um herói tem que aguentar alguns anos. Tipo, olha, esse cara aí, o Homem de Ferro tá fazendo desde 2008, o Homem de Ferro. Só que ele é... Não, Robert Downey Jr. Só que ele é... Tudo bem, ele já é pra ser velho. Agora uma atriz ali, Mulher-Aranha, não vai pegar uma mulher ali que tá beirando os 40, alguma coisa? Não, mas até lá vai surgir alguém aí capaz de interpretá-la. Cara, eu amo o universo cinematográfico da Marvel e vou defendê-lo. Independente do que tu disser aqui. Eu não tô, eu não quero que acabe, eu não tô dizendo isso, cara. E eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O que vocês acham que vai ser? Que personagens podem sustentar o universo cinematográfico da Marvel depois dessa conclusão que vai vir aí com Vingadores 3 e 4? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Deixa o like pra ajudar a gente na divulgação. E se inscreve também lá no canal do Raí pra vídeos novos todas as sextas-feiras. Eu não quero que acabe, entendeu? Eu tenho que defender agora a minha imagem. Não é que eu queira que acabe, eu gosto também, eu curto, eu quero ver esses filmes. Só que eu quero, tipo, um norte pra o que vai acontecer. Mas é isso aí, deixa a sua opinião que a gente quer saber aí também. Obrigado por acompanhar o vídeo até agora. Um grande abraço e até já!